O anúncio foi feito durante reunião entre o governador Jax Wagner e diretores da multinacional alemã referência mundial no setor. A fábrica de Kamaçari será a segunda da Knauf no país e vai produzir placas de gesso para sistemas de construção a seco, conhecidos como Droywall. Com obras iniciadas, a unidade entra em operação no primeiro semestre do próximo ano. A abadia desse site, dessa fábrica, queremos abastecer o mercado do Nordeste, Norte e Centro-Oeste e, se for necessário, em função da demanda, também é competitivo no Sudeste. É mais uma grande conquista para a indústria baiana, é mais um investimento importantíssimo, a estrutura, a cadeia, cada dia a estrutura é melhor, a nossa cadeia de produção de materiais para a construção civil, fortalece substancialmente o nosso parque industrial.